Há muitas regiões conturbadas pelo planeta. Regiões separatistas, governos não reconhecidos, zonas de guerra. Algumas com maior simbolismo, outras que muitas vezes passam despercebidas. E há muitos países que desejam pretextos para agir, para demonstrar força, para dizer quem manda. Para piorar a situação, nos últimos tempos, líderes autoritários se sentiram encorajados pelo silêncio ou pela fraca atuação de democracias e entidades globais que não conseguem ser eloquentes o suficiente para se opor a eventuais conflitos ou a escalada de tensão. Isso tudo forma um caldo grosso que na costa chinesa se torna ainda mais encorpado. E é pra lá que vamos no episódio 53 da Mosca, um espaço pra gente discutir e pensar a política nacional, internacional e aspectos da nossa sociedade sem xingamentos ou simplificações. Mas antes da gente começar, não custa pedir pra você deixar seu like, comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando também que a Mosca é um podcast disponível em várias plataformas. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Nos anos 2000, se acreditava que as crises ficariam restritas aos países menos relevantes no cenário internacional, aos países periféricos ou à atuação de países hegemônicos nessas regiões. Caso da guerra entre os Estados Unidos e Afeganistão e o Iraque, por exemplo. Havia ainda os casos de interferência por razões humanitárias, caso da guerra do Kosovo nos anos 90. Democracias, economias interligadas, empresas transnacionais, facilidades de comunicação e o custo efetivo da guerra, entre outros fatores, eram apontados como as razões para essa aparente estabilidade entre os países mais relevantes no cenário internacional. Aliás, tal percepção não era nova, não havia surgido nos anos 2000. Em 1910, no livro A Grande Ilusão, Norman Engel já tratava de alguns desses pressupostos. E se não foi o que se assistiu nas décadas que se seguiram a publicação do livro, com o final da Guerra Fria, parecia ser finalmente possível vislumbrar alguns aspectos da realidade idealizada por Engel. Assim, de fato, o que assistimos ao longo das décadas de 1990, 2000 e 2010 foi uma situação onde a guerra não deixou de acontecer, mas parecia irreal supor um conflito na Europa como o que acontece atualmente, quando uma potência nuclear invade seu vizinho europeu que pouco ou nada pode fazer sozinho contra o invasor. Há um desequilíbrio de poder gigante que só pode ser atenuado pela ação enérgica de outras potências mundiais. De pronto, tais potências começaram a agir, mas enquanto elas faziam o possível estabelecendo sanções, fornecendo armamentos e condenando a invasão, muitos analistas, eu inclusive, começávamos a questionar se tal ação da Rússia não teria impacto no entendimento de outras potências sobre regiões instáveis. Em outras palavras, uma vez aberta a brecha para que a Rússia agisse na Ucrânia, invadisse a Ucrânia, qual seria a atitude de outros países em relação a territórios que passam por situações semelhantes. E entre todos eles, há um que se destaca, Taiwan. A não tão pequena ilha do Pacífico, hoje com cerca de 23 milhões de habitantes, possui enorme simbolismo. Foi pra lá que o líder nacionalista Chiang Kai-shek fugiu depois da tomada da China continental por Mao Tse-Tung em 1949. Desde então, Taiwan, ou República da China, nome que os taiwaneses dão ao seu país, enfrenta a constante ameaça de uma possível reunificação que nunca aconteceu. Sobretudo pelo apoio dado pelos Estados Unidos. Enquanto isso, a República Popular da China, ou China continental, deixa bastante claro que considera a ilha uma província rebelde, mas não independente, valendo-se da ideia de uma unidade territorial ou uma só China, algo bastante importante para a política interna e externa do país. Aliás, a lei chinesa prevê intervenção militar para a retomada de Taiwan caso a ilha tente a independência. Por essa razão, Taiwan acaba tendo uma situação extremamente peculiar. Não é um país reconhecido por quase nenhum outro estado e não possui assento em organizações internacionais. Ao mesmo tempo, possui governo próprio, constituição e uma economia que já está cada vez mais ligada à chinesa e à americana, inclusive. Outra coisa que precisamos observar é que a China sempre busca maneiras de intervir direta ou indiretamente sobre a situação da ilha. Ações que incluem desde campanhas de influência contra Taiwan, usando ataques cibernéticos, desinformação e propaganda para reforçar sua ideia de uma só China, até táticas econômicas contra qualquer país ou empresa que não esteja alinhado com a política de Pequim. Chegando, inclusive, a impor embargos comerciais, como aconteceu recentemente com a Lituânia, quando ela aceitou a abertura de um escritório comercial taiwanês no país. Mas nada se compara aos exercícios militares que a China realiza na costa de Taiwan. Demonstrações de força que o governo de Xi Jinping ampliou nos últimos anos e que atingiu seu auge essa semana após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, o que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Foi a primeira representante do país a ir para lá? Não. Há vários congressistas americanos que viajam a Taiwan e já houve, inclusive, em 1997, uma visita de um antecessor de Pelosi. Então qual o problema agora? A grande questão é que foi inoportuno. Pareceu uma provocação pura e simples que poderia trazer grandes prejuízos, isso porque os Estados Unidos de hoje dependem de uma China afastada da Rússia de Putin, já que os chineses poderiam contrabalançar a ajuda ocidental dada à Ucrânia. Além disso, a visita de Pelosi poderia ser usada até como um pretexto pelos chineses para alguma atuação contra a Taiwan. Isso porque, se a gente for pensar, a China hoje sabe que os Estados Unidos teriam dificuldades de agir sozinhos na defesa da ilha diretamente, sobretudo observando o que anda acontecendo desde fevereiro na Europa. Sabem ainda que as outras potências estão em situação semelhante à americana. E mais, que todo o planeta depende mais da China do que da Rússia. No entanto, a China também sabe que o custo de uma ação contra a ilha seria muito alto, não apenas pela situação de proximidade entre Taiwan e os Estados Unidos, mas sobretudo porque economicamente há uma ligação entre a ilha e o continente. Vale notar que a China é o maior parceiro comercial de Taiwan. Mesmo assim, a China não deixa de demonstrar seu poder hegemônico sobre a ilha. As ações militares na costa, os ataques hackers que aconteceram antes e depois da visita, os protestos diplomáticos contra a visita de Pelosi e o estabelecimento de sanções econômicas chinesas à Taiwan buscam deixar isso bastante claro. Por outro lado, tanto Pelosi quanto Biden ficaram de mãos atadas depois que a presidente da Câmara decidiu visitar o país. Voltar atrás seria um sinal de que o governo americano é controlado de algum jeito pelos chineses, e Biden não pode se dar esse luxo. O presidente dos Estados Unidos, como colocado, aliás, em nosso último episódio, é visto como um líder fraco. Mesmo assim, a prudência provavelmente mandaria Pelosi jamais ter aceito o convite. Taiwan perderia uma visitante, um importante troféu para um país tão isolado politicamente. A China perderia um pretexto. E os Estados Unidos manteriam uma situação que é conveniente aparentemente para todos, inclusive eles próprios, nesses tempos de conflito. Os gestos valem muito na diplomacia, afinal. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A mosca volta na semana que vem.